No Papo de Juventude desta semana, a nossa conversa é sobre o comportamento e as relações estabelecidas pelos jovens durante este período de pandemia. Distanciamento social, solidão, convívio virtual, depressão, ansiedade, são alguns dos percalços porque passa toda a população mundial. Mas para o jovem que atravessa um momento de ebulição hormonal e projetava uma série de sonhos para o período pós-adolescência, como superar as limitações impostas pela Covid. Para nos ajudar a compreender se os jovens poderão tornar as relações e a vida mais harmônica a longo prazo, eu converso com a psicóloga Aline Saramago, especialista em relacionamento e carreira, e também com o Tiago Belotti, professor de pesquisa e análise de tendências. Eu estou esperando você. Até lá!